Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ed novamente, deixa eu mostrar pra vocês aqui a oficina aqui do Mizuta É um amigo nosso aqui de Moji, subi a serra, meu, pode ver que tá cedão ainda, tipo, acabou de raiar o dia e já tô aqui Tá bom? Porque é um serviço demorado, tem que esperar o escapamento esfriar um pouco pra eles começarem ali Final de semana, sabadão, tá bom? E já tem outro cara ali fazendo arte aqui do lado na BMW Vou mostrar pra vocês aqui, peraí, vamos lá Aí galera, dá um ligue, ó, o escape da BMW Na verdade estão arrumando esse escapamento que já tinha sido feito em outro lugar Os outros caras lá fizeram cagada, galera Vou mostrar aqui, ó O pessoal tinha deixado o difusor virar pra cima, dá um ligue Aí eles estão arrumando aqui, ó Ali eles uniram ali, ó Fizeram um X-Pipe ali e jogaram o difusor pro lado de lá, ó Viraram pra baixo, porque aqui tá de ponta cabeça o escapamento, ó Tudo de inox Fica a moça isso aí, hein, Ivan? Aí, ó Aí ele deixou original o resto, né? Isso aqui é barulho, então O catalisador tirou dois só, né? Ficou dois lá? Sim, ficou Aí, ó A BM, ó Ficou o abafadão intermediário, os dois da ponta Aí aqui, galera Deixaram, ó Os dois catalisador Só que tiraram dois também Que tava ali no meio do cano e tiraram dois Olha lá, escapamento quase pronto aqui da BM, galera, ó O monstrão agora, hein, velho Caramba, mano Fecha aí, fecha aí, fecha Fechado Esse é fechado? Fechado Fechado Acelera aberto agora Fecha aí, mano Ficou da hora, mano Mano, ficou da hora o ronco da BM, mano Louco, louco Gostei Gostei mesmo Vamos ver lá da beca Como vai ficar depois, hein Tá fechado? Tá fechado Abriu Nossa, olha a diferença, velho Galera, é o seguinte Tô conversando aqui com o Eduardo É todo inscrito aqui do canal Mas tem que chegar aqui Tem que falar que é inscrito do canal Vai fazer um precinho aí Super especial Vai dar 5%? 5% 5% de desconto aí, galera O pessoal é inscrito da Litoral Car Customs Mas tem que avisar que é inscrito, tá bom? Faz orçamento aí com ele sem compromisso E fala que é inscrito aqui Que ele vai dar um super desconto aí Embora o preço dele já seja um preço muito bom Eu sempre fiz serviço só com ele aqui Não é... Tô pagando, né? Já o sexto carro meu aqui já Tá? E antes de eu ter canal Já fazia... Já fazia... Já fazia serviço aqui com eles Desde a época do meu Sandero Vermelho Aí tive a Frontier Tive vários carros Eu gosto porque... Meu, japonês é detalhista, velho A gente gosta assim Também de uns serviços bem caprichados Então vem sempre aqui Tá bom? Então é aquele negócio Avisa aí que é inscrito, tá? Que vai ter super desconto aí pra vocês 5ão 5% hein Tchau Tchau